Hoje tô aqui no sexta-feira 13 Friday Day 13 Killer Puzzle Que é esse joguinho aqui Que eu vi, eu recebi Então eu quero jogar É um jogo que eu vi, eu achei bem bonitinho Bem bonitinho, o negócio todo com sangue ali Aparentemente esse jogo é bem legalzinho Então eu quero jogar, não é aquele jogo lá do sexta-feira 13 Que todo mundo joga, é outro Eles foram avisados agora Eles estão condenados Crystal Lake Memories, Memórias do Crystal Lake Ok, esse é o primeiro capítulo Classic Jason, eu tenho outros Super Max Jason, ah tá Eu vou conseguir depois de conseguir 15 caveirinhas Provavelmente matar 15 pessoas Ok, vamos com o normal Jason, provavelmente é o único que eu tenho Uau, eu tô me bebendo aqui na floresta Porque a gente é muito edgy Tá, ele tá contando a história que o moleque se afogou Aí no Crystal Lake E agora ele fica nessa floresta Procurando vingança Uau Ok, ele falou que não sabe se tá contando certo E morreu agora Que level de gore eu vou querer Vamos pedir, né Ou ar Eu não sei Eu não sei qual que vai me desmonetizar aqui Ar é tipo mais 18 Pedir é pedir 13 Então é tipo 13 anos Eu não sei Vamos ar mesmo Vai, tô nem aí Oh Meu Deus Meu Deus Tá, agora o jogo começou Jason, queridinho Você tem que me vingar Use os botões do teclado As setinhas do teclado Ou o Gamepad Ou arraste seu mouse para mover Mas atacar Ok Não, vou usar a setinha mesmo Mas é fácil, né Ah, é só matar assim Morreu Garota final Vamos aqui Menina vai morrer Eita Como é que eu Como é que Toma Meu Deus Tem que encorar a sua menina, velho Pelo amor de Deus O que é que aconteceu, velho? Tá, ok Eu tenho que coisar Tenho que matar aquele carinha ali agora Como que eu vou fazer isso? Toma, otário Nossa senhora Meu Deus Meu Deus Ok Jesus Cristo Tá, agora a garota Garota final Como é que eu mato ela? Aqui Toma Toma Vitória Se eu errar acontece o que, será? Eu não faço ideia Ó, ganhei Bloodlust Eu acho que quando eu encher isso aí Eu vou ganhar mais coisas Punam eles Pelo que ele fez com você, Jason E pelo que eles fizeram comigo Mate pela mamãe Eu sei Que vocês não entenderam ainda Esse jogo é assim, ó Você mexe, tá ligado? Você mexe pelos quadradinhos É meio que um puzzle Você tem que descobrir Pra onde ir Não sei Aqui Muito fácil Sou idiota Tava complicando muito Aqui, aqui, aqui Aqui e aqui Moleque Garota final de novo Sempre vai ser garota no final, mano? Toma Meu Deus do céu É tipo um fatality esse final, velho Por que que eles correm de você? Você é um garoto tão especial E hoje é seu aniversário Ah, sexta-feira 3 é o aniversário do Jason Eu não sei a história Sei que eu vou matar esse moleque aqui Aí ele correu Não corre Moleque feio Aquela menina ali tá drogada, velho Olha a cara dela Ela tá muito drogada Será que ela vai correr? Vai Mas não vai correr por muito tempo Final Girl de novo Sempre é menina no final, velho Sei que vai morrer essa menina drogada aqui E morre, menina Toma Você tem sido um garoto tão bonzinho, meu querido Toma aqui um Bloodlust extra Agora que você pegou eles Obrigado, mãe Thanks, mom Ok, agora eu vou Ah, eu fui pro Rank 2 agora Meu Bloodlust cresceu ali Rank 2 Tem a conquista até, mano Tava que clicar Vai Ganhei, mo Ó, ganhei o Crowbar Uau Ok Obrigado Não sei se eu equipei ou não É, eu não equipei Como é que eu equipo? Ki, 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 mamá What the fuck Ok, vamo lá Essa menina aqui, como é que eu pego ela? Incrível Como que eu faço? Ahn Eu tô muito confuso, velho Deixa eu trocar minha arma Tá aqui, aqui que troca a arma Ah, ela falou aqui que Cool, mam Ela falou aqui que se eu arrastar três pra cá Eu posso trocar por outra Mas agora eu quero usar essa Como é que eu uso essa? Tá, beleza Uh, tô com o Crowbar agora, meu amigo Agora vai dar certo, hein Agora vai dar certo Eu tenho que Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Eu não sei, meu amigo Ah, tá Entendi Sou idiota Era só vir pra cá e ir pra cá, ó Depois a gente vai pra cá Pra cá Ela vai correr Aí Toma na cabeça, desgraçado Toma Não morreu ainda? Não morreu ainda? Pois Toma Nem saiu nada Só deu uns tapinhas na cabeça dela Morreu Final Boy Finalmente o moleque aqui, mano Morre Final Boy Vai morrer Final Boy Toma Final Boy Na cabeça What the fuck Nossa, atravessou, velho Punk Panic Level 6 Vamos lá, matar esse moleque Tá vendo como eles correm Com sinal de sangue? Quando eles vêm sangue, eu acho Mate eles, Jason Faça pela mamãe Come on Ok Vamos matar esse moleque aqui primeiro Aquela mina corre Aí vem aqui Pum Mata aquele moleque Aquela mina corre Pum Matando aqui também Final Boy de novo Vem aqui, Final Boy Vem aqui, Final Boy Toma Final Boy No olho, Final Boy Moleque chato Vamos lá, vamos lá, vamos lá Próximo agora Hã? 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 Não é isso Aqui, talvez Aqui Aqui, achei Toma moleque Toma moleque também Agora vai ser Nossa senhora Meu Deus do céu Segura essa Final Girl Toma Final Girl Vai ser só uma na tua cabeça Vai ser só uma na tua cabeça Toma Meu Deus do céu Eu parti ela no meio? Eu acho que eu parti essa menina no meio Cuidado com os lados, Jason Você não é Você não é um Um nadador forte Você não sabe nadar muito bem Porque ele morreu afogado, né? Então eu provavelmente vou morrer afogado Se eu for pra água Então eu não vou na água Só matar esse maluco aqui Toma Rapaz Nossa, eu vou pra onde agora? Acho que eu vou ter que reiniciar Se eu for pra esquerda Eu vou bater ali Se eu for pra frente Eu vou bater ali Se eu for pra trás Eu vou bater aqui Não tem pra onde eu ir Eu vou morrer de qualquer forma É Tem que iniciar Eu não posso matar esse cara aqui direto Eu tenho que fazer alguma coisa antes Aqui Aí mata ele aqui Toma, otário Agora vem aqui Pum Eu quero errar dessa vez Eu vou errar de propósito Só pra ver o que acontece O cara desvia Ô louco Eu não mato ele Da hora, da hora Eu já te disse Quão especial você é, Jason Você é muito especial Thanks, mom Ele é tipo o maior fininho da mamãe Tá ligado? Então eu vou matar esse desgraçado aqui Corre não, véi Corre não, moleque Como é que eu vou matar essa mina agora? Não faço ideia Tô preso aqui Tô preso aqui Tô preso, tô preso Tem que iniciar de novo, meu amigo Não posso matar esse moleque direto assim Tem que matar Assim Aqui Ok Otária Olha ali pro lado Olha ali, ó Olha o que tem ali Toma, vai lá buscar Meu Deus Final Boy Vem cá, Final Boy Agora não vamos errar não, mano Vamos errar agora não Toma Nossa, dá um soco nele agora Ah, pra você que dá um soco ainda Você tem feito um trabalho tão bom, meu querido Aqui um pouco de Bloodlust Extra E agora vai lá e pegue eles Thanks, mom Obrigado, mom Ok, vou pro level 3 agora, mano Que level 3 Rank 3 Vamos lá Tá, vamos abrir a caixa Abre caixa Muito Tá, foi ganha uma Ah, ganha uma flashlight Pensei que era um microfone, mano Ah, é pra eu equipar Queria equipar Merda Eu vou equipar a flashlight Você pode assustar os campers pro fogo, Jason Purnam eles pelo que eles fizeram Tá, eu quero ir com a flashlight agora Será que eu vou matar eles com a flashlight, velho? Vai, deixa eu ver como é que funciona isso aqui Assustei ele Nossa, ele foi pro fogo, velho Mas agora eu tô lascado, né Não, não tô não Tô? Tô não Assusta pro fogo Nossa Meu Deus Vou assustar pro fogo aquela mina ali Vai, corre Meu Deus Eu matei todo mundo Eu não vou pro fogo, não Cuidado com o fogo Eu acho que eu morro lá também Morre Eu vou te matar com a lanterna Ele ficou muito amassado, velho Meu Deus Ele amassou demais, mano O moleque ficou todo amassado Beleza Beleza Cuidado, Jason Se você ficar preso, use o Hell End Button Tá, eu já tava usando isso, mãe Mãezinha Tá, vamos lá Assusta pro fogo Queima lá, doente mental Mas já? Ah Tô preso já Não tem como sair daqui Eu vou morrer no fogo Desgraça, velho Esses negócios aí é muito Ele, ele, ele É muito Como é o nome? Vamos aqui Era isso mesmo, meu Deus Tá, matou ela sim Ok Me trolam muito aquilo, velho Morre, Final Boy Morre, Felipe Neto Morre Parece Nem parecia o Felipe Mano, parecia algum youtuber Eu falei Felipe Neto Por algum motivo Mas não parecia o Felipe Neto Não se esqueça que você pode Se eu trocar Eu só não ligo, mãe Tchau, tchau, amor Tchau, amor Ah, é real, né Que eu posso trocar Eu posso fazer isso aqui, ó Aqui Esse aqui Eu tenho outro Tem um monte de Nossa, tem muita arma, velho Nova Será que posso botar essa? Posso Vamos trocar e pegar uma coisa nova Vamos lá Pega uma coisa nova Uau Um violão, mano Matar os caras com violão, velho Poxa A mina Se afogou, bucha burra Ah, e agora? Tô preso aqui, não tô? Tô Que bosta Fiquei preso Morre afogado também Ué, mas eu vou pra onde? Bosta Na verdade tem aqui pra cima, mano Eu sou imbecil, mano Não tava preso, não Toma na cabeça Morre Pois vem aqui Toma Morre Toma a guitarrada na cabeça Meu Deus do céu, velho Tudo ok Tudo bem Retribution agora O cara noiado ali, velho De novo Esse é o último, Jason Vingança A vingança é sua Não é isso? Aqui 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 Moleque Eu sou muito bom Eita, ele foi pro Tá, foi que ele correu pro mar Esse moleque sabe nadar Nenhum outro sabia Só esse sabe Pô, eu tô no mar? Eu não sei nadar Eu não devo tá no mar O Jason não tá no mar Cadê? Nossa, que tenso, hein? Que tenso, hein, meu? Cadê o Jazon? Cadê o Jazon? Cadê o Jazon? Mano, não tô vendo o Jazon O Eris, Jazon Ô, ele tá ali, o Jazon Mas vai dar uma na tua cabeça Pô, e tome Nossa, véi Nossa, moleque Ninguém sobrevive, meu amigo Ninguém Quer dizer, aquele cara lá sobreviveu, né? Porque eu errei Mas foi porque eu deixei Enfim Tem muita coisa ainda, mano Esse foi o jogo Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu trago mais Se vocês quiserem que eu trago mais Eu trago Eu achei legal jogar E eu vou achar legal jogar de novo Então é isso aí Tchau Tchau